Então, continuando a nossa aula de matemática, simulando, agora a gente vai falar sobre situações e problemas com senos, tá bom? São alguns exercícios, a gente vai falar novamente sobre a adição e a subtração e agora a aplicação dela em alguns problemas, ok? Página 132 do livro 4. Bom, aí a gente tem a primeira proposta de exercício, né? E ela diz o seguinte, para resolver situações e problemas, geralmente há várias estratégias, basta que você entenda o que se pede. Veja um exemplo, numa sala de aula do segundo ano, estudam 14 meninas e 23 meninas. Quantos alunos há nessa sala? Vamos entender, qual é o assunto? Os alunos de uma sala do segundo ano, certo? Bom, então, os números que aparecem, eles se referem a quê? Nessa sala há 14 meninas e 14 meninas. Referem-se à quantidade de alunos divididos por gênero. O que a gente precisa descobrir? Quantos alunos têm juntos, somando os dois? Então, como que a gente pode resolver isso? A gente pode, primeiro, desenhar as quantidades, que é dessa maneira aqui, você faz o desenho e depois você soma. A gente tem também a forma da decomposição, quando você calcula a unidade separada da dezena e depois você vem juntando elas, como a gente já fez várias vezes, tudo que é dezena no azul, tudo que é unidade no vermelho. E depois a gente vem somando unidade com unidade, dezena com dezena e no final a gente junta todas as dezenas com todas as unidades. A gente tem também, juntando os números com material concreto, quando a gente pensa no número, por exemplo, que eu pensei no número 14 e aí eu vou pegar lápis de cor, material dourado, canetinha, pedrinhas, o que eu tiver de material concreto para poder contar mais 23. Aí eu vou pegar os 14 que eu já tenho na minha cabeça e vou pensar 15, 16, 17, com 23 objetos ou materiais concretos. A gente tem também a alternativa do quadro de ordens, que é o algoritmo, onde a gente monta a continha, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, que é a forma mais prática e mais fácil da gente acertar. E a gente tem também o cálculo mental, que é quando a gente pensa no resultado, fazendo a continha dentro da nossa cabeça. Todas essas estratégias a gente pode usar para responder aquela continha. Então, o que é mais legal na matemática é que existe um certo, a matemática é exata, mas a maneira como você chega nesse resultado, ela vai de acordo com o seu aprendizado, o que você se sente mais confortável para fazer. Tia, eu prefiro fazer desenhando, então desenha. Eu prefiro fazer montando a continha, unidade embaixo de unidade, desenha embaixo de dezena. Então, faz dessa forma. A matemática, ela não limita a gente nas estratégias, desde que a gente chegue no mesmo resultado, tá bom? Aí, pula aí para a página 135, página 135, você vai ver uma imagem bem parecida com essa. E tem uma proposta para a gente fazer um exercício, a gente vai fazer juntos. Esse exercício tem a mesma ideia da atividade que eu passei para vocês para casa, vocês vão ver já já, que é a atividade da página 134, tá bom? Ele diz o seguinte, observe a cena, é para você observar o que está acontecendo na imagem, e depois você tem que criar uma pergunta, escrever uma situação ou problema. Agora, é o contrário, ao invés de você resolver um problema, você vai criar um problema. Nessa atividade, a proposta é que a gente compartilhe com uma amiga. Como a gente está trabalhando assim, um pouquinho afastado agora, você vai fazer a sua proposta de situação ou problema, e você mesmo vai responder, tá bom? Quando a gente voltar, a gente pode compartilhar com os amigos, combinado? Você também pode pedir para o seu responsável para ele tentar fazer, desafia ele, vai ser bem legal. Bom, então, esse daqui a gente vai fazer junto, tá? Observei aí a imagem, são dois menininhos, e eles estão jogando dardos, né? Aquele joguinho de acertar o álcool. Essas estrelinhas aqui, eu imagino que sejam os acertos que eles já fizeram, né? O menininho de verde já acertou todas as estrelas, e o menininho de laranja já acertou essas estrelas aqui. Nessa atividade, a gente não precisa apresentar o cálculo agora, a gente só precisa pensar na situação, tá bom? Então, vamos lá. Eu pensei os seguintes. Jota e Lucas resolveram brincar de dardos depois da aula. Quantos pontos eles tiveram de diferença um do outro? Você pode copiar essa pergunta aí no seu livro, tá? Pra poder ficar todos os livros iguais dentro. Na atividade que vocês vão fazer pra casa, cada um vai fazer o seu. Bom, aí qual é a ideia? A gente vai ter que contar quantos pontos tem aqui, quantos pontos tem aqui, e diferença é o resultado da conta de menos. Então, eu vou pegar o maior, o menos, o menor, e vou descobrir qual foi a diferença deles, tá bom? Nesse momento, a gente não precisa fazer a continha, a gente só precisa pensar na situação problema. Ok? Agora, virei para a página 736, e tem uma outra atividade pra gente fazer, que ela diz o seguinte. Viajar, passear, conhecer novos lugares e culturas diferentes são sinônimos de lazer. Eu gosto muito, você gosta? O lazer, ele contribui para uma vida melhor, isso é, com boa qualidade. Beth e seus amigos, Jota, Tutu e Lepo, saíram de férias e foram viajar. Cada um foi para um lugar diferente e usou meios de transporte diferentes. Siga as informações e registre nas linhas por escrito, descobrindo onde cada um foi e qual o meio de transporte que ele usou. Então, olha que interessante. É como se fosse uma pegadinha, a gente vai ter que interpretar o que a gente está lendo. E a ideia é que a gente escreva conforme a gente está fazendo a leitura. Então, na letra A está escrito, Tutu viajou de trem. Tutu é esse daqui. Ele viajou de trem, então vou escrever aqui no meio de transporte. A Bet, ela viajou de ônibus. Eu vou procurar a Bet, a Bet e essa roxinha aqui, e ela foi de ônibus. Então, eu vou escrever aqui ônibus, ok? Escreve aí no seu livro também. Jota, aproveitou bem a viagem que ele fez para Salvador. Então, do Jota, eu vou colocar o lugar que ele foi. Quem foi para Fortaleza viajou de trem? Aqui não está dizendo o nome da pessoa, mas está dizendo que a viagem foi de trem. Então, quem foi que viajou de trem? Foi o Tutu. Então, vou colocar aqui Fortaleza. Tá? Na letra E tem uma pegadinha, porque ela diz assim, ó. Quem viajou de carro foi para São Paulo. Mas eu não sei nem quem foi para São Paulo e nem quem viajou de carro. E agora? Bom, se ela foi de ônibus, ela não foi para São Paulo. Se ele foi para Salvador, ela não foi de carro. Ele já está preenchido. Então, as duas informações estão do leto. A gente vai colocar aqui São Paulo, para onde ele foi. E carro foi o meio de transporte que ele usou. Agora, na letra F, quem foi para Porto Alegre viajou de ônibus? Então, a gente preenche aqui. Como a Beth foi de ônibus, ela foi para Porto Alegre. E o J, que foi o que sobrou, ele foi de avião para Salvador. Então, vocês percebam. A situação, o problema é só para a gente interpretar e entender o que está se passando. Aqui a gente tem uma cena, uma situação. O nosso problema foi bem simples. Colocar em uma tabela para onde foi e como foi. Ok? Bem simples. É só passar aí para o livro de vocês. E vocês vão praticar agora no livro de vocês, página 134. É só vocês observarem essa imagem aqui, dessa menininha. E vocês vão criar uma história, que pode ser a história que vocês quiserem. E fazer duas perguntas, tá? Para poder resolver aí a situação. Já tem alguns números que vocês vão ter que utilizar. Então, não é para inventar número. É para usar o número que tem aqui. Ok? Façam com calma, com capricho. Aquela letra bem bonita que a gente adora. Um beijo e até a próxima aula.